Esse é um aerógrafo de ação simples, com alimentação por baixo, e esses aerógrafos de ação simples, por que eles são chamados de ação simples? Porque você tem apenas um movimento com gatilho, apertar, o ar sai, soltar, o ar fecha. Para controlar o fluxo de ar, a gente tem que vir aqui nesse botão aqui atrás, você abrindo, ele puxa a agulha para trás, abre a passagem de tinta aqui, e você vai regulando e testando com o botão de ar até achar a posição que você deseja. A partir daí a posição é fixa, você vai utilizando. Então, se você quiser mudar o traço, fazer ele mais fino, mais grosso, você tem que voltar aqui e regular, o que não é muito prático, mas para determinadas funções ele serve bem. A diferença para um aerógrafo de ação dupla, é que ao contrário do aerógrafo de ação simples, você tem duas posições do gatilho, aqui você abre e fecha o ar, e puxando para trás, você abre e fecha a tinta. Então no mesmo gatilho, você tem as duas ações, por isso chama-se de ação dupla. A vantagem óbvia é que você não precisa ficar regulando, você vai regular isso aqui com o dedo, você faz a abertura de ar e com o dedo puxando para trás, você vai regulando a abertura da tinta, claro que exige mais controle, porque qualquer movimento aqui modifica o traço, mas com prática, você dominando esses dois movimentos, você vai ter muito mais facilidade de fazer os traços do que com esse aerógrafo que você precisa ficar tirando, regulando aqui atrás. O aerógrafo de ação simples tem o seu uso, você pode usar ele para várias tarefas, ele faz traços bastante finos, ele faz tudo o que esse aqui faz com menos facilidade, você vai precisar ficar mexendo toda hora aqui nessa coisa, sempre que você quiser modificar o traço. o aerógrafo de ação dupla é um aerógrafo mais versátil e hoje é o padrão do mercado, o aerógrafo de ação simples como esse aqui já é difícil de encontrar, a Bager ainda faz esse aqui que é um clássico, não é exatamente esse porque ele tem diferenças no bico aqui, que talvez eu mostre depois, que é um Bager 200, mas praticamente nenhum outro fabricante investe mais nesses aerógrafos de ação simples, porque o custo deles não é tão diferente do ação dupla e o ação dupla é um aerógrafo bastante mais versátil, vai te permitir trabalhar com muito mais facilidade. Então nesses vídeos nós vamos focar nos aerógrafos de ação dupla, nos vários modelos, nos tipos de copo, nos tipos de uso, nos tipos de bico, como é que a gente limpa esses aerógrafos, como é que a gente regula, como é que a gente faz a manutenção e é o aerógrafo que eu indico para quem está no modelismo mesmo porque é um aerógrafo que hoje é o padrão do mercado, é o que você vai encontrar desde os mais baratinhos até os mais caros, como esse aqui, você praticamente só vai achar aerógrafos de ação dupla, os aerógrafos de ação simples hoje são bastante limitados, mas é um aerógrafo barato, se você quer começar você pode perfeitamente usar esse aqui, esse aerógrafo aqui meu deve ter provavelmente uns 20 anos, mais de 20 anos, está perfeitamente funcional, eu trabalhei muito tempo com ele, você vai conseguir fazer traço fino, você vai conseguir fazer camuflagem, você vai conseguir fazer tudo o que você faz com esse aqui, apenas com um pouco mais de dificuldade. Depois que você muda para um aerógrafo de ação simples, é difícil trabalhar com esse aqui porque você sente muita falta dessa regulagem no gatilho aqui, tanto para uso quanto para limpeza, então, mas se é isso, se você quer começar com um aerógrafo mais barato, você pode tentar um aerógrafo de ação simples, mas ele tem as limitações e com o tempo você vai perceber isso, vai acabar mudando para um aerógrafo de ação dupla. Como esses aerógrafos de ação dupla hoje já são baratos, tem cópias chinesas, tem aerógrafos de preço razoável, eu recomendo que você vai direto para um aerógrafo de ação dupla, que é uma escolha melhor.